É verdade que o avanço da tecnologia nos traz muitos benefícios? Mas, paradoxalmente, ele também pode ser a nossa ruína. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e o vídeo de hoje é sobre a Tessar Bomba, a explosão nuclear mais potente da história. Em 1961, e a então União Soviética concluiu um projeto tão audacioso quanto assustador. A Tessar Bomba, uma arma termonuclear com potencial para produzir 50 megatons. Isso é, 3.800 vezes mais potente do que a bomba detonada pelos Estados Unidos em Hiroshima 16 anos antes, ou equivalente a 50 milhões de toneladas de dinamite. Sozinha, ela era 10 vezes mais potente do que todos os explosivos da Segunda Guerra Mundial juntos. Essa arma de proporções titânicas pesava 27 toneladas, tinha 8 metros de comprimento e 2 de diâmetro. Mais assustador ainda, a ideia inicial era que a bomba realizasse uma explosão de 100 megatons. Mas até mesmo os soviéticos acabaram concordando que isso seria perigoso demais. Para testar a bomba, eles a amarraram em um paraquedas e a levaram até Nova Zembla, uma ilha isolada no Oceano Ártico, em um avião bombardeiro. A ideia era que a queda fosse lenta o suficiente para a aeronave se afastar do perigo, mas quase não deu. A onda de choque foi tão grande que, por pouco, não derrubou o avião, que já estava a 45 quilômetros de distância. A aeronave despencou quase mil metros instantaneamente. A orgiva foi detonada a 4 mil metros do chão. Quatro minutos após ser lançada, a detonação provocou um clarão gigantesco que foi vista a mil quilômetros dali. Parecia que um segundo sol havia sido criado na Terra. A nuvem que lembrava um cogumelo atingiu 60 quilômetros de altura, sete vezes mais alto que o Monte Everest. Um observador, a 270 quilômetros dali, viu o lampejo mesmo de óculos escuros e sentiu o calor emitido pela explosão. A onda de choque derrubou casas mais ou menos próximas e quebrou vidros até 900 quilômetros do epicentro. Qualquer pessoa que estivesse em um raio de 100 quilômetros a partir da explosão sofreria queimaduras de terceiro grau e se contaminaria com radiação. Simógrafos de todo o hemisfério norte detectaram que parecia ser um terremoto de 5 graus na escala Richter. Os registros e os relatórios soviéticos sobre a explosão rodaram o mundo e essa é até hoje a maior demonstração de força bélica já realizada por uma nação em toda a história. Até onde se sabe, os russos nunca reproduziram a arma e o projeto acabou sendo engavetado após a detonação. Apenas algumas bombas Tessar seriam o suficiente para destruir a civilização como a conhecemos, como a conhecemos, e os soviéticos queriam que todo mundo soubesse, principalmente os Estados Unidos, que só tinha conseguido chegar a uma ogiva de 15 megatons. A explosão deixou o mundo em pânico. Dois anos depois, Estados Unidos e União Soviética assinaram um acordo para frear a corrida nuclear. A partir de então, seria proibido testar e usar bombas na atmosfera, nos oceanos ou no espaço. A maior explosão já feita pelo ser humano serviu, na verdade, para frear a escalada nuclear. E você, o que achou do vídeo? Conte nos comentários e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!